Durante a Mobile World Congress 2018, a Nokia, isso mesmo, a Nokia, anunciou uma repaginação de um dos seus telefones mais clássicos, o 8110. Isso mesmo, aquele telefone do Matrix. Quem hoje tem na faixa aí dos seus 30 anos, consegue se lembrar claramente da cena do Matrix, onde ele saca o telefone, aperta o botãozinho e rola aquele slide onde desce a tampinha e ele faz a ligação e aquele aparelho é um Nokia. Aquilo foi uma revolução, você fala, meu Deus, eu preciso desse telefone. E hoje a Nokia, em plena 2018, relança esse aparelho remodelado, com design levemente diferente, mas que traz toda essa nostalgia pra gente. 8110, não posso dizer que seria um smartphone, apesar dele ter 4G, Wi-Fi, Bluetooth, mas ele até que é bem completinho. Apesar da sua tela de 2.4 polegadas, ele vem com um Snapdragon 205, 512 de memória RAM e 4GB de memória interna. A sua câmera traseira é de 2 megapixels, isso mesmo, impressionantes, 2 megapixels. E ele tem uma série de aplicativos que rodam em HTML5 que podem ser instalados, porque ele roda uma versão do que seria o Firefox OS, uma versão simplificada do que seria o Firefox OS. Então você encontra aplicativos como navegador, Google Maps, Facebook e Twitter. E agora, uma informação extremamente importante, ele tem rádio FM. E não poderia faltar o clássico jogo da cobrinha, velho, ele tem o jogo da cobrinha. Sério, eu preciso desse aparelho. A Nokia colocou uma função nele para que ele se torne um roteador Wi-Fi. Ele capta o 4G e cria uma rede Wi-Fi pra outros dispositivos se conectarem nele. Ou seja, ele acaba de se tornar o segundo aparelho perfeito. Porque, além de tudo, ele tem uma bateria de 1.500 mAh, que, segundo eles, consegue durar até 9 horas de conversação ou 25 dias em stand-by. As vendas se iniciam em maio. O seu valor é de 79 euros. E, infelizmente, não existe previsão de chegada no Brasil. E aí, você também se empolgou com esse aparelho clássico? Você gostaria de ter um desse? Então, deixa aqui nos comentários. Também se inscreve no canal, clica no sinetinho pra ser notificado, porque toda semana sempre tem vídeo novo por aqui. Tchau!